A CIDADE NO BRASIL 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 Paulo? Já não estás no teu horário de expediente? Eu sei. Foram os meus pais que te pediram para me fazeres companhia, é? Hummm Não Sou eu que tenho uma coisa aqui entalada e já desde ontem para te dizer e olha, também não passa de hoje Eu não fui totalmente sincero contigo Prontos Na relação a quê? Quando eu disse ao Fred que era o pai da criança eu não fiz isso só para te proteger Então? Não estou a perceber Aurora, eu gosto de ti É isso Eu gosto de ti Eu gosto de ti e não é só como segurança e amigo A verdade é que se tu quiseres eu passo o resto da minha vida contigo Se tu quiseres eu fico contigo para sempre Se tu quiseres eu posso ser mesmo o pai dessa criança mas sem brincadeiras sem fingimentos Percebestes assim mesmo a sério Eu acho que pronto com o tempo se calhar mas quem sabe tu um dia podes vir a sentir também um um bocadinho o mesmo que eu e a gente começa a viver assim sem fingimentos e sem assinações e a sério Tchau 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 Tchau